Bem pessoal, aqui a gente tem um Sony VAI Corel i7 completo, vou mostrar a configuração para vocês, e com teclado iluminado. Então vamos lá, ele veio essa capinha de silicone aqui, eu vou estar fazendo o vídeo sem a capa de silicone, essa é a capinha de silicone que veio nele, fica assim mais ou menos, mas eu vou estar fazendo sem a capinha. Então vamos lá, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte aqui, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Corel i7-2670QM, 2ª geração, 2.20 com Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD da ScanDisk de 256 com gravador de Blu-ray. Está aqui, o ScanDisk 256. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal. É um processador de 4 núcleos, 8-trend. Aqui, além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Todos os drives estão instalados, aqui é um resumo. Aqui é a ScanDisk, então, então, Intel Graphic, o processador. Aqui é um resumo dos drives da máquina. Ele tem câmera embutida, microfone, tudo funcionando normal. Vou dar uma olhadinha na bateria. Está aqui a bateria dele. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora, vamos testar a internet. One time on Twitter, I heard our... Está aqui. Agora, ele tem também, como eu disse antes, ele tem um sensor ali, ó. Ele tem o teclado iluminado. Está aqui. Tem o sensor aqui em cima. Apagou a luz, ele acende o teclado, já automático. E agora, eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna do aparelho não tem nenhum detalhe. Tudo testado, tudo funcionando. Se tiver alguma marca, é marca de uso, mas, aparentemente, não tem. Agora, eu vou até colocar a capinha aqui de silicone no teclado. Ele vai assim, junto com essa capinha. A parte externa do aparelho também não tem nenhum detalhe. Está aqui, ó. Está bem conservado. E aqui, vamos ver o que ele tem. Aqui, a gente tem o gravador de DVD, USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, a chave do Wi-Fi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, VGA, rede e a fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, é só dar uma olhadinha no meu canal. Se você estiver no Facebook, na barra pesquisa em cima, é só escrever notebook, vai aparecer vários notebooks a fim. O meu diferencial é dois. Todos que tiver com o tema do Shurek, é os meus aparelhos. E o outro diferencial é o preço. Pode comparar, não tem igual. Já no YouTube, vou deixar o link, basta clicar, vai direto para esse vídeo, direto para o meu canal. Se inscreva no canal, assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.